Vou falar por quatro minutos apenas, que está chegando o horário da votação, mas não poderia deixar de me furtar a falar aqui, deputado Sandro. Hoje nós tivemos inúmeros jornais noticiando a seca que está chegando aqui, forte novamente no nosso estado. Nós temos já alguns municípios que estão, deputado José Esmeraldo, que estão sofrendo essa calamidade novamente. O deputado Luiz Durão já falou aqui hoje sobre o tema, e no seu relato, foi muito feliz em falar que os agricultores estão sofrendo, mas os próximos serão as cidades grandes, porque são abastecidas pelos agricultores. Nós temos cidades que já têm racionamento, deputado José Esmeraldo, no interior do estado, Ecoporanga, São Mateus e algumas outras cidades, que estão sofrendo com o racionamento de água para os animais. Como foi no passado, Santa Tereza, agora, minha família esteve lá, naquela região ali, e a cidade toda está praticamente sendo abastecida por carro-pipa. Tem cidade, tem uma cidade ali, tem uma comunidade que está sendo abastecida por carro-pipa, porque você não tem água que chega mais na torneira. Isso não na cidade, mas no interiorzinho, onde o rio já está secando. Nós temos que ficar atentos, deputado Bruno Lamas, que faz parte da Comissão de Meio Ambiente também, e levar essa discussão para todas as famílias capixabas, porque a economia de água não é só um momento, a economia de água é diuturnamente, aonde você vai fechar o seu chuveiro, aonde você vai economizar a sua água no seu dia a dia, para que nós possamos enfrentar mais uma crise hídrica que se avizinha aqui no Estado. Já está chegando, nós temos aí uma sensação de que ela não bate à nossa porta, mas, muito pelo contrário, ela já está dentro da nossa casa, já faz parte da nossa visão como um todo. Várias medidas estão sendo tomadas, como a barragem de Pinheiros, o deputado Gil Devan, que foi um lutador lá da barragem de Pinheiros, está sendo construída no extremo norte do Estado, mas, não só essa barragem, o governo do Estado deu ordem de serviço a diversas barragens, está trabalhando, mas precisamos da ajuda da população, porque não adianta construir, como o Estado de São Paulo tem, deputada Janete, o maior reservatório de água da América Latina, que é o sistema cantareira, mas não consegue colocar água dentro do sistema cantareira, porque não tem aonde produzir água, e nós temos que valorizar aqui no Estado do Espírito Santo aquele programa que foi criado no primeiro governo Paulo Artung, que são os plantadores de água. Eu estive lá em Alfredo Chaves, na bacia do Rio Beneventes, da época do lançamento do programa Plantadores de Água, onde foi dado incentivo a cada produtor rural que recuperava seu manancial, recuperava suas nascentes e ali se tornavam produtores plantadores de água. E nós precisamos urgentemente valorizar e acrescentar aqui no Estado do Espírito Santo políticas públicas voltadas para esse tema. Como também discursei aqui, em virtude da outra crise, a captação da água do mar nas grandes cidades. Precisamos, sim, fazer um estudo urgente sobre a dessalinização da água do mar, porque não é possível que um país com uma costa tão grande como essa precisa usar exaustivamente os rios, poluir exaustivamente os rios e não ter condições de tirar da água do mar a água nossa de cada dia e também para as plantações. A cidade de São Mateus, que ela é cercada pelo mar, se conseguisse dessalinizar a água, toda ela poderia ser usada para o consumo humano e para irrigação. Guarapari é outro exemplo que sofre com a época das cheias. Agradeço a compalacência do deputado Bruno Lamas em virtude do meu horário de discurso. Obrigado, deputado.